Oi gente, como estão vocês? Estão bem? Mais um super vídeo no canal do Cigano Igor O nosso tema de hoje é Como está a cabeça da pessoa amada Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa, tá? Lembrando que é uma tiragem generalizada, tá? Então você adapte a sua situação Pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? Abra a mente Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio Gravação de vídeo pelo WhatsApp E também tem por ligação de áudio ou ligação de vídeo E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, ok pessoal? Nosso site é o CiganoIgor.com.br Lá tem dicas de banho Dicas de simpatia Vale a pena você ir lá e conferir, tá? Vou tirar aqui uma mensagem do universo pra vocês também, ok? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, tá pessoal? Muita gente assiste, mas nem todo mundo ajuda o canal E tem gente que exige pra caramba, hein? Tem gente aí que é brincadeira Bom, vamos lá Primeira opção é o cristal verde Segunda opção é o cristal vermelho Para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa É alguém que você conhece, tá? Ou é alguém que você está conhecendo, tá bom? Opção 1 e opção 2 A opção 3, o cristal amarelo E a opção 4, o cristal azul São pra pessoas que já tiveram relacionamento sério com essa pessoa Ou estão no relacionamento com essa pessoa Então entenda o que está sendo falado Pra depois não perguntar nos comentários Energia da mesa do seu José Pilintra Então coloca 3 vezes o número 7 E coloque a palavra ativar Para o seu José Pilintra ativar a energia boa nos seus caminhos Vamos que vamos, hein, pessoal? Vamos ver aqui como está a cabeça dessa pessoa em relação a você Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Bom, iniciemos com o 5 de copas 5 de copas fala que essa pessoa em relação a você Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, tá, gente? A opção verde é pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova, uma amizade antiga O 5 de copas fala que essa pessoa está arrependido ou arrependida Por não ter dado continuidade, por não ter arriscado ficar com você Ou por não ter falado pra você o que ele ou ela sente, o que ele ou ela deseja Tem o 4 de paus O 4 de paus fala que essa pessoa, por esse arrependimento Vem até você tentando ter uma estabilidade, tentando iniciar a amizade Para que dessa amizade possa acontecer algo mais entre vocês, tá? É uma pessoa que vem disposta ou disposta A trazer alegria pra você, a entrar numa harmonia Para que vocês possam seguir um caminho juntos, tá, gente? Essa pessoa tem boas vontades Tem boa vontade com você Tem bons desejos de ter algum tipo de relação com você, tá? Essa pessoa se arrepende de não ter aproveitado o momento E agora vai demonstrar o que quer e o que deseja, tá? E vem momentos legais aí entre vocês, tá? A cabeça dessa pessoa hoje Esse ser humano está pensando em ter algum tipo de relacionamento com você Iniciar algum tipo de relacionamento Pode ser amizade colorida Pode ser algo mais sério Aí depende, cada caso é um caso, tá? E o 5 de espadas fala que essa pessoa hoje Vibra uma energia de medo Medo de não conseguir o que deseja Medo que você siga a sua vida Não dê uma outra oportunidade pra ele ou pra ela Então essa pessoa tem a pretensão de agir, sim, tá? Já escolheu a direção A direção que essa pessoa escolheu É de arriscar a ter alguma coisa com você E vir até você pra demonstrar que ele ou ela tem vontade, sim, de estar com você, tá? E vai te falar também que naquele momento que você queria ter uma relação Ou relacionamento Ele ou ela estava passando por algum tipo de problema Por isso que não deu continuidade em te conhecer, em ficar com você E pra você que tem amizade com essa pessoa Essa pessoa sempre foi afim de você Mas sempre ficou com medo de perder essa amizade também Não sabia como chegar em você, tá? Sempre ficou te olhando com outras intenções Mas nunca teve a coragem de falar nada O 7 de ouros fala que a cabeça dessa pessoa hoje Estuda uma forma de ter um relacionamento Essa pessoa tem esperança, sim E acredita que se agir agora Vai conseguir ter bons resultados Então essa pessoa acredita Que tem a capacidade de eliminar alguma dúvida Que você possa ter em relação a ele Ou em relação a ela Para ter esse relacionamento Para ter uma oportunidade, tá? Então essa pessoa vem decidido Já planeja Decidido ou decidido Já planeja, assim, chegar até você E falar alguma coisa Essa pessoa hoje está vibrando essa energia, tá? É uma energia boa Onde essa pessoa está com mais compreensão das coisas Essa pessoa sabe o que quer Sabe o que deseja E vai arriscar, sim, tá? Esse ser humano vem querendo ter algum tipo de conversa com você, tá? Para muitos de vocês Essa pessoa vai ter uma conversa séria Onde vai falar o que quer e o que deseja O 2 de paus fala De paixão Fala De momentos de Angústia que essa pessoa estava E agora essa pessoa realmente está preparada ou preparada Para arriscar ter um relacionamento E vibra em você Uma energia muito forte para isso Essa pessoa acredita que você também Possa ter interesse nele ou interesse nela Muitos de vocês É algum colega do trabalho Outros é Uma pessoa que você Vai a algum lugar Onde essa pessoa sempre está Pode ser uma academia Uma lanchonete Um restaurante Algum lugar que você vai com frequência Essa pessoa também está lá Tá? E essa pessoa tem sim Desejo de ficar com você E para você que já conhece esse ser humano É um amigo de alguém Que você já conhece Ou até mesmo Uma amizade que você tem Entendeu? Que sempre esteve ali do seu lado Só que essa pessoa hoje Te vê de maneira diferente E tem a pretensão sim De Falar com você O que quer O que deseja Eu vejo essa pessoa aqui Gente Sinceramente Tomando coragem Para te fazer um convite Tá? Essa pessoa vai tomar iniciativa Vai lhe mostrar o que deseja Aqui tem muita atração sexual também Mas não é só sexo Essa pessoa também vibra uma energia Realmente de algo a mais Tá? Mas é claro que o sexo É uma coisa que já chama atenção Todo mundo chega perto de alguém Com algum tipo de atração Então esse ser humano aqui Vai te surpreender nos próximos dias É uma pessoa Que tem o desejo de construir uma família Tá? E vejo essa pessoa vendo você Vendo em você Uma grande oportunidade Tá? De ter um relacionamento E pode sim ficar sério Tá gente? Porque essa pessoa tem um encanto por você já Essa pessoa está se encantando por você Você está despertando sentimentos nessa pessoa E logo, logo Você vai sim Tá? É... Ter a certeza Que essa amizade Vai para um nível mais alto Tá bom? Ou para você que está conhecendo Você vai ter a certeza Que essa pessoa É a pessoa que você também Quer ter um relacionamento Tá bom? Vou revelar para vocês agora O recado da espiritualidade Para você do cristal verde Qual o recado que a espiritualidade te manda aqui Sobre essa pessoa Sobre a cabeça dessa pessoa Em relação a você A espiritualidade manda te dizer o seguinte Mantenha a mente aberta Sua alma gêmea pode ser diferente do que você quer Então para você que deseja uma pessoa Ah, eu quero uma pessoa morena Eu quero uma pessoa loira Eu quero um foco Seja como for o que você quer Tá? Aqui fala para você deixar a sua mente aberta Que nem sempre a pessoa que vai te fazer feliz É como você quer Entendeu? E fala que essa pessoa tem sim Boa intenção com você E vai demonstrar isso nos próximos dias Então agradeça ao seu Zé Pilintra Tá? Agradeça ao seu Zé Essa pessoa que está encantada Encantada com você Vai te surpreender positivamente Essa foi a opção do cristal verde Tá? Lembrando Não combinou com você Você pode ver a opção 2 Do cristal vermelho também Que são para pessoas Que nunca tiveram nada com essa pessoa Ou são para pessoas Que estão conhecendo alguém Tá bom? Quero lembrar vocês Da promoção Aonde eu, Cigano Igor Respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9h às 18h de segunda Sábado Tá pessoal? Resposta via gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ligação de vídeo Tá? E também temos a promoção Das consultas completas Ok? Pessoal Preste bem atenção também Cigano Igor Pessoal.com.br Tá na descrição do vídeo Nosso site tem dicas de simpatia Dicas de orações E dicas também De banhos maravilhosos Tudo comprovado Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Muita gente já conseguiu Os objetivos Através do nosso canal Coloque 3 vezes o número 7 E a palavra ativar Ative a energia do seu José Pelintra Na sua vida Opção 2 O cristal vermelho Como está a cabeça Dele ou dela Em relação a você Essa pessoa que você está conhecendo Ou a pessoa Que você já conhece Mas nunca teve Relacionamento sério Já ficou Mas nunca foi nada sério Temos aqui um 10 de ouros O 10 de ouros fala Que a cabeça dessa pessoa Que você Está pensando Está conhecendo Ou já conhece Essa amizade aí A cabeça dessa pessoa Acredita que você É o novo amor Da vida dele Ou da vida dela Essa pessoa hoje Está disposta Ou disposto A ter um compromisso sério Então eu vejo aqui Essa pessoa Realmente Seguindo adiante com você Essa pessoa Para quem está conhecendo Essa pessoa vai querer Seguir adiante com você Vai querer arriscar Esse ser humano Esse ser humano hoje Quando pensa em você Pensa com estabilidade Pensa com vontade De estar juntos Essa pessoa aqui É uma pessoa Que vê em você Uma ótima pessoa Para ter um relacionamento sério Seja ele casamento Noivado Morar juntos Não importa Essa pessoa quer ter Alguma coisa com você Sim E logo você vai saber Por quê A tendência aqui É que vocês Tenham Estabilidade Que vocês Tenham Concretização Com essa pessoa Aqui É um ser humano Como eu posso te dizer É uma pessoa Equilibrada É uma pessoa Boa É uma pessoa Que quer sim Ter uma harmonia familiar Essa pessoa Quer ter alguém Para cuidar Essa pessoa aqui É uma pessoa Que quer se dedicar A alguém E vejo Que essa pessoa Hoje Hoje Acredita sim Que bons momentos Entre vocês Virão Então essa pessoa Está vibrando Uma boa energia Está acreditando Que você É a pessoa Que pode Trazer felicidade Para a vida dele Ou para a vida dela E sim Vai dar um passo Na sua direção Muitos de vocês Essa pessoa Vai conversar E vai se expressar Vai falar O que quer O que deseja E falo Que você tem Muita Muita oportunidade Muita chance De viver um sonho Com essa pessoa Para a maioria Das energias Lógico É uma tiragem Generalizada Mas muitos de vocês Vão viver um sonho Com esse ser humano Aqui Existe toda Uma magnitude Onde a espiritualidade Está ajudando vocês A ficarem juntos Acredite Essa pessoa Não está no seu caminho Por acaso Entendeu Para muitos É uma pessoa Que sempre esteve ali Sempre que você precisou Para outros É uma pessoa Que você está conhecendo Mas parece Já conhece há muito tempo Tem algumas pessoas Que estão até Num triângulo amoroso Com essa pessoa Já há um tempo Também Mas fato é Que essa situação Vai se resolver Para o seu lado Eu vejo vocês Tendo Nela Juntos Eu vejo Que essa pessoa É uma pessoa Que já te vê De uma outra forma O ponto de vista Dessa pessoa Em relação a você Está diferente Hoje essa pessoa Vê em você Tudo aquilo Que ele sempre buscou Ele ou ela E como eu falei Para quem está No triângulo amoroso Com a teta Ou quinteto Essa pessoa Está querendo algo Mais sério com você E já pensou E está pensando Em vivenciar Um relacionamento Sério com você Sabendo que vai ter Que fazer alguma escolha Para poder Viver isso Eu vejo que Vem alegrias No seu caminho Relacionado a essa pessoa E cuidado Tem gente aqui Que já está Em relação Com relação Com essa pessoa Mas não é nada sério Cuidado com gravidez Tem que avisar aqui Para quem já está Tendo momentos Com essa pessoa Não é nada sério Mas está tendo momentos Com essa pessoa Bom Essa pessoa Vem até você Sim Vai te mandar mensagem Essa pessoa Se afastou de você Porque passou Por problemas sérios Dificuldades sérias Aí Momentos difíceis Mas agora Que as coisas Clarearam Essa pessoa Está melhor A situação melhorou Esse ser humano Vem até você Com honestidade E vai te falar O que quer O que deseja Então Para muitos de vocês Essa pessoa Vai se abrir Nos próximos dias Vai revelar Tudo o que estava acontecendo Então acalme Seu coração Nem momento Bom Entre vocês O nove de paus O nove de paus Ele fala o que Para a gente O nove de paus Fala que Esse ser humano Essa pessoinha É uma pessoa É uma pessoa Que hoje Vibra muita vontade De estar com você Ela ou ele Acredita bastante Nos sentimentos Que tem por você Na vontade Que tem No desejo E com isso Vai criar possibilidade Para vocês Estarem juntos Vem movimentações Rápidas Não demora Essa pessoa Vai te dar Algum presente Ou vai Te oferecer Alguma coisa Onde Você vai gostar Bastante Vai te surpreender E essa pessoa Vem Querendo criar Momentos Para você mesmo Para vocês mesmo Ficarem juntos Essa pessoa É uma pessoa Que vai superar Qualquer tipo De obstáculo Qualquer tipo De dificuldade Que possa afastar vocês E vai demonstrar O que sente O cinco de ouros Aqui Ele é muito claro Quando fala Que essa pessoa Está carente Por isso Vai se jogar Nos seus caminhos Eita Que coisa gostosa Vamos ver Pessoal Qual o recado Da espiritualidade Através Da energia Do seu José Pilintra Então Coloca no comentário Três vezes o número sete A palavra Ativar Ativa a energia Do seu José Pilintra Na sua vida O universo Fala com você O seguinte Curando os problemas Sua vida amorosa Se beneficia A maneira Que você aprende A perdoar Então gente Preste atenção Perdoa Tudo aquilo Que já aconteceu Na sua vida Aquela pessoa Que não deu certo Perdoa Não fica com mágo No coração De ninguém Segue a sua vida Atraia as coisas boas Não seja negativo Não seja negativa Pratique a gratidão Que o universo Está sorrindo Para você Quer mais o que? A espiritualidade Está te dando a mão Então Não importa o que os outros Acham Não vibra um problema Maior Do que você tem Agradeça Tudo aquilo Que você tem Essa foi a opção Do cristal vermelho Para você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece E agora Vamos para a opção Do cristal amarelo Para você Que está casado Com alguém Casada Com alguém Ou morando Junto com alguém Tá? Ou para você Que está separado Ou afastada Mas já teve Relacionamento sério Ok? Cristal da cor amarela Energia da mesa Do seu Zé Coloque três vezes O número sete E a palavra Ativar Ative a energia Do seu José Que ele entra Na sua vida Quero lembrar vocês Das nossas promoções Uma delas É a promoção De cinco perguntas Aonde eu respondo Via gravação De WhatsApp Tá? Gravação de áudio Gravação de vídeo Preços promocionais Tá? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Ok, pessoal? E temos o nosso site Ciganoygor.com.br Está na descrição Do vídeo Lá tem dicas de banho Simpatias E orações Tá bom? Corre lá Tá na descrição Do vídeo E fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Salve a magia cigana Salve o meu cigano De fé Revelação do seu José Pelinta Para a sua vida Vamos ver como está A cabeça dele ou dela Em relação a você Que já teve relacionamento sério Ou está afastado Ou afastada Dessa pessoa Ou já morou junto Ou mora junto Bom, vamos lá Preste atenção Vamos iniciar A nossa tiragem Valete de paus Pessoal Vamos lá Como está a cabeça Dessa pessoa Em relação a você Pessoal Essa pessoa aqui É uma pessoa Que A cabeça Dessa pessoa O ser humano está em você A vontade Dessa pessoa Está com você Independente da situação Primeiro eu vou ler Para quem está afastado Tá? Ou afastada Essa pessoa Que tem desejo Por você Gosta de você Acredita sim Que você ainda Goste dele Ou dela Existe uma forte Atração aqui Por isso que Esse ser humano Mesmo afastado De você Fica pensando Em você Fica te desejando Com isso Prende Os seus sentimentos Por isso Essa pessoa Fica pensando Demais em você Esse ser humano Vai demonstrar Por você Algum tipo Tá? De sentimento Vem uma ocasião Inesperada Que vai fazer Com que vocês Tenham uma aproximação Dependente Da história dele Ou da história dela Essa pessoa Vai se aproximar De você Pode estar Com quem for Seu Zé está falando Que essa pessoa Vai se reaproximar Tá? E você vai gostar Bastante Ou seja Essa pessoa Vai tomar Atitude E vem na sua Direção Fato é Seu relacionamento Com essa pessoa Teve muita fofoca Por isso Houve afastamento Também Muitas pessoas Metendo o bedelho Muitas pessoas Estragando O caminho De vocês Tá? Então É Entenda De uma vez Por todas Não foi normal O que aconteceu Não relacionamento De vocês Por isso Que houve O afastamento Bom O 6 de paus Fala Que a cabeça Dessa pessoa Esse ser humano Já sabe disso E agora Que essa pessoa Sabe Alguma coisa Que esse ser humano Descobriu Vai favorecer Com que essa pessoa Se reaproxime De você Demonstrando Desejo Vontade E retribuindo Sentimentos Claro Pra quem quer Repetir Uma tiragem Pra várias pessoas Vem aí Um equilíbrio Nessa situação Essa pessoa Vai fazer as coisas Diferentes E vai Querer Uma segunda chance Se você vai dar Ou não Aí é uma outra Questão Tá? Mas você vai ter Oportunidade De ficar Frente a frente Com essa pessoa E esse ser humano Vai abrir o coração Pra você Vai falar Tudo o que está acontecendo Tudo o que descobriu E vejo aí Vocês se acertando De novo Pra quem quer se acertar Quatro de espadas Fala que essa pessoa Não vive uma boa situação Hoje E está sofrendo E vem falar com você Dois de espadas Depois que falar com você Essa pessoa Vai fazer uma escolha Tá? Sentimentos Dessa pessoa Estão travados Essa pessoa Vai ter que fazer Uma escolha Depois que conversar Com você Vai agir Tá? E você vai ser beneficiado Ou beneficiado Pelo que essa pessoa Vai fazer Desculpa pessoal Pra quem sabe Que essa pessoa Está casado Ou casada Ou morando com alguém Haverá uma separação Logo logo Tá? Essa pessoa Vai fazer alguma escolha E é relacionado A você Ok? Agora eu vou falar Pra quem está junto Seu relacionamento Vai entrar no período Melhor agora Nos próximos dias Aonde essa pessoa Vai demonstrar Muito desejo Vai te surpreender Positivamente Tá? E vai fazer Com que vocês Tenham oportunidade De se acertar Acabando assim Com os problemas Com as dificuldades Até pra você Que achou Que fosse separar Seu casamento Vocês vão ficar aí Realmente Uma nova etapa Onde vocês vão ficar juntos Vão ter triunfos Tá? Vem notícias favoráveis A espiritualidade Não quer que você se separe Vem o equilíbrio Na sua situação Agora fuja de problema Não se envolva Em discussões Não brigue Não complique É o que está sendo falado Pra você Vem momentos melhores Na sua vida No seu relacionamento Eu vejo aí A pessoa que está com você Fazendo escolhas E deixando de indecisões Eliminando as dúvidas As desconfianças E com isso Vocês entrando Num momento melhor Um período melhor Pra vocês O sete de copas Fala que Pra você Que está junto Com essa pessoa E acreditava Que estava sendo traído Ou traído Você não está Sendo traído Ou entraída Elimina essas dúvidas Seu relacionamento Amoroso Vai ficar melhor Entendeu? Ou se você Está casada Ou casado Está gostando de alguém Pra você Que está vendo o vídeo Aqui fala Pra você fazer A sua escolha Antes que essas coisas Compliquem Mas seu relacionamento Vai entrar Numa fase melhor Tem gente que está Amorando com alguém Ou está casado Ou casada com alguém Mas está gostando De uma outra pessoa Ok? E aqui fala Pra você Tomar cuidado Com isso Tá? Para que você Não venha Se envolver Em algum tipo De problema Maior aí Tá bom? Bom Vamos ver Qual o recado Do seu Zé Pra você Da espiritualidade? Essa foi a opção Do cristal Amarelo Pra quem está Casado Ou casado Ou morou junto Ou foi casado A espiritualidade Fala pra você O seguinte Perdoar É aprender Conforme você Libera o perdão Você cura Os problemas Do passado E com isso Você está Preparado Ou preparada Pra viver A coisa nova Então libera O perdão Tire o rancor Tire a mágoa Do seu coração Segue a sua vida Quando a gente Segue a vida Com boas energias Tudo fica melhor Salve Seu José Pelintra Salve A sua força Pessoal Estão gostando? Então se inscreva No canal Deixe o seu like E ative o sininho Para que você Seja notificado Toda vez Que um vídeo novo Estiver no ar Participe das nossas Promoções Aonde eu Siga no Igor Respondo cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda sábado Tá pessoal? Resposta via gravação De áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do seu José Pelintra Na sua vida Nosso site Ciganoygor.com.br Está na descrição Lá tem simpatias Orações Feitiços E tem também Banhos maravilhosos Ok pessoal? Vai lá Pula lá Vai lá correndo Tá na descrição do vídeo Ou é Ciganoygor.com.br Igor com I Vamos ver aqui Como está a cabeça Dessa pessoa Em relação a você? Vou falar primeiro Para quem está Afastado Ou afastada Dessa pessoa Bom Começamos com Cinco de Paus Cinco de Paus Fala que a cabeça Dessa pessoa hoje Está remando A vida De forma errada A mente Dessa pessoa Está confusa Esse ser humano Não está bem Tá? As coisas Estão muito complicadas Muitas brigas Muitas desavenças Então para você Que deve estar Muito alegre Agora Que essa pessoa Pode estar Com alguém Sabendo que ele Está brigando Que está tudo Dando errado Você deve estar Soltando fogos Aí Beleza A mente Dessa pessoa Está muito Confusa O três de ouro Fala para a gente Que essa pessoa Vai querer Uma reconciliação Com você Essa pessoa Vem atrás de você Vem como quem Não quer nada Vai deixar as coisas Fluírem Vem querendo Ter alegria Vem querendo Retomar a relação Com você Claro que vai Depender de você Meu querido Você minha querida Você vai aceitar Ou não Mas esse ser humano Vem aí Tá? O nove de copas Fala para a gente Que essa pessoa aqui É uma pessoa Que pensa em você Demais Pensa em ter Satisfação amorosa Com você Pensa em ter Momentos com você E pensa também Em celebrar Algo com você Tá? Essa pessoa Vem querendo Trazer satisfação Sexual para você Vem querendo Ter envolvimento Sexual O sexo Entre vocês Era muito quente Essa pessoa Lembra bastante Mas é claro Que não é só isso Que essa pessoa quer Mas é como se Essa pessoa Soubesse Que esse é O seu ponto fraco Vem aí Mensagem Dessa pessoa Onde essa pessoa Vai declarar Para você Tudo o que quer Tudo o que deseja Vai pedir desculpa Vai pedir perdão Tudo isso Para buscar O equilíbrio Tudo isso Para ter Essa reconciliação Essa pessoa Vai demonstrar Para você Que ele Ou ela Reconhece Que você estava Certa ou certo Em determinadas situações Que você falava E vejo E vejo aqui Muita gente Gostando Do que vai ouvir E balançando Com o que essa pessoa Vai falar Criando uma nova Oportunidade Para vocês terem Uma relação Claro que é Para quem quer Então não perca O seu tempo Em escrever Eu não quero Eu não entendo A pessoa vê Uma leitura De amor E fala Que não quer Mas enfim Quatro de copas O quatro de copas Fala que essa pessoa Está desapegando Do passado E que é uma grande mudança Na vida dele Ou na vida dela E vê em você Essa chance Dessa grande mudança Salve o seu Zé Pelindo Agora Para você Que está juntinhos Ou juntinha Dessa pessoa Está casado Ou casado Ou morando junto Essa pessoa Sabe que errou Com você Em algum tipo De briga Que vocês tiveram Ou várias brigas Que vocês estão tendo E essa pessoa Hoje sabe Que precisa mudar O jeito dele Ou o jeito dela Para poder te valorizar Porque essa pessoa Sabe que você Está perdendo A paciência Então esse ser humano Na cabeça dele Essa pessoa Vai querer fazer Com que você supere Algum tipo de erro Que ele ou ela Cometeu por você Para ter a estabilidade Para deixar As coisas fluírem Porque essa pessoa Acredita que pode Retomar uma boa Relação com vocês Essa pessoa Acredita que pode Resgatar o casamento De vocês Ou deixar melhor O nove de copas Fala que essa pessoa Vai sim Te dar valor E te satisfazer Também Amorosamente E sexualmente Essa pessoa Vai te mandar Algum tipo de mensagem Algum tipo de notícia Aonde vai se declarar Para você E vejo você Ficando Bem feliz Vem estabilidade Vem segurança Vem segurança No relacionamento De vocês Aguarda Aguarda Que você vai ter Notícia boa Relacionada A essa pessoa Então não perca tempo Acredite na sua Espiritualidade Acredite Que você pode ter Tudo aquilo que você quer Em relação a essa pessoa Esse ser humano Vai provar para você Que pode te mudar E pode te valorizar Assim como você merece Então Eu vejo mudanças acontecendo Oportunidades novas Na sua vida Acontecendo Depois do arrependimento Dessa pessoa Essa pessoa está arrependida E vai demonstrar isso Essa pessoa vai querer Sim Contribuir Para que o relacionamento De vocês Possa ir para uma fase Melhor Coloque três vezes O número sete Nos comentários E a palavra Ativar Ative a energia Do seu José Pelintra Na sua vida Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Revelação Do seu Zé O que o seu Zé Quer falar para você Como mensagem espiritual Vale a pena Esperar O tempo divino Estagindo na sua vida As coisas boas Estão para acontecer Se você acredita Coloque Eu aceito Nos comentários Viva seu José Pelintra Eu sou o Cigano Igor Gratidão